Se um dia o caboclo abandonar o sertão Não vai ter rumor de guerra e não vai ter mais confusão Quero ver o gravatinha ter fartura na mansão Vai pôr a mão na cabeça e reclamar a situação Ouvir a esposa falando, junto dos filhos chorando Nossa mesa, pau, topão O caboclo tá no eito, dando duro na enxada O gravatinha tá na sombra, alegre dando risada Sem feijão tem doutor e não tem progresso e nem nada Caboclo do pé vermelho no sol quente ou na geada De madrugada ele pula, repassa a mão na matula E já põe o pé na estrada A boca do pé vermelho, seu valor é sem quantia Garante aqui na cidade o nosso pão de cada dia É um matuto bichareto, tem bom jogo de cintura Sabe manejar um laço e com nada não se apura Castra porco na linguante pra não precisar de cura Receba na lua cheia para render na gordura No lugar que tem catira, com sua viola caipira Esquece a vida dura Se todos os gravatinhas pensassem no caboclão Pé vermelho lá do mato chamado de caipirão Se ele mudar pra cidade lhe é o nome de peão Por favor tenham respeito e tratem bem nossos irmãos A medalha do sucesso está escrito o progresso Nos carros das suas mãos A medalha do sucesso está escrito o progresso A medalha do sucesso está escrito o progresso A medalha do sucesso está escrito o progresso A medalha do sucesso está escrito o progresso